Quarta-feira, e a salão em Menegdili, no Governo Constitucional, o secretário-estado das Florestas, realiza o workshop nacional para a nomeção do Parque Nacional Nino Cone Santana no dar sítio designado o sítio Unesco no plano de ação para a prevenção. O ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, Sateatém, precisa desenvolver o Parque Nacional Nino Cone Santana para o parque anessar o sítio da Ruluc Neberretan designado internacional e a Timor-Leste. O parque anessar o parque anessar o sítio da Ruluc Neberretan até no Ruluc Neberretan, O secretário de Estado de Florestas informa no Mestão do Parque Nacional, Nino Coni Santana, a Nesta Reserva Biosfera, Tua Categória Unesco, Men and Biosper. Reconhecimento de danos do valor ecológico na cultura do Parque Nian. O trabalho de conservação no esforço para desenvolvimento sustentável para que nesses sitos da UDV estão designados internacionalmente no Timor-Leste. Baseado na política no governo constitucional, no período de 2023-2028, quando o programa devem acarretar na aprovação do Parlamento Nacional, quando promove o Parque Nacional na área protegida, saia nesta base legal para desenvolvimento sustentável do Parque Nacional e do Timor-Leste. Representante e diretor da Unesco e a região Ásia-Pacífica, Unesco, a colaboração com o governo Timor-Leste, onde suporta o Parque Nacional Nino Coni Santana no dar sitio turístico. A Unesco's mission to foster international collaboration through education and science and culture is exemplified in our commitment to preserving and promoting the world's natural and cultural heritage. The nomination of Nino Coni Santana National Park as a Unesco designate sites reflect a significant stride towards this mission underscoring the importance of safeguarding our planets in valuable resources for future generations. Nino Coni Santana National Park is a testament to the rich biodiversity and cultural heritage of the Timor-Leste. Além de que o Presidente da Autoridade do Município de Lauter informe, de que a Unesco's autoridade no Guarda Floresta no controle da comunidade de Sira-Nibe continua com o animal foi no teste aerobíro e no Parque Nacional. A Unesco's autoridade está fazendo instrução para parte componente, a Polícia Nacional, Município de Lauter, Guarda Florestal, e Raimundo Penal da Unesco's autoridade no controle da comunidade de Sira-Nibe que se rolou atividade crimes contra lei Sira-Nibe que i xa. A chorda da Udama, é também o recurso. Recurso não é o guarda florestal Sira-Nibe. Nós podemos ir no Parque Nacional, mas em que o Parque Nacional não quer o que são. A única forma é que o que é o Marmato é o que é, o que a Loreje, o que é o Tamaba, é o que é o Barra, a Tuma Batutu-Tula, é o que é. Enquanto o presidente do município Lotenmos, o sub-governo aumenta o recurso humano, também a guarda floresta do município Loten, o suficiente autocontrole e o parque nacional também a área de Luan Tevez.